Olá, belas, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô de cara limpa pra um bate-papo de amiga, pra gente conversar e eu falar um pouquinho pra vocês sobre o que eu falei lá no Instagram. Se você ainda não me acompanha no Instagram, tá perdendo tempo. Lá eu tô sempre mostrando o meu dia-a-dia pra vocês, o que eu tô fazendo no momento, o Bernardo. Então vai lá me seguir que a gente vai ficar mais próximas e eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo de lá também, tá bom? O meu Instagram é arroba keepbela e eu te espero por lá. Gente, então vamos lá. Eu falei com vocês lá no Instagram sobre um assunto que eu tenho certeza que muita gente ficou curiosa, muitas pessoas me mandaram mensagem, então eu resolvi vir aqui também pra poder, como o meu maior número de seguidores são aqui no YouTube, eu achei justo vir aqui conversar com vocês. Eu não tô aqui, gente, pra falar sobre coisa triste ou só pra me vitimizar, é só mesmo pra eu conversar com uma amiga e também que essas situações, né, eu tenho certeza que servem pra ajudar outras pessoas. Então se eu puder te ajudar de alguma forma, já vai ter valido a pena, tá? Então eu vim aqui conversar com vocês sobre a minha quarta perda gestacional. Pois é. Infelizmente, aconteceu novamente. Hoje, graças a Deus, eu tô pronta pra falar sobre isso sem chorar, né, assim, eu tô tranquila. Então acho que é um bom momento da gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Vou começar bem do inicinho pra vocês entenderem toda a história e aí eu conto todos os detalhes pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu e o Arthur, a gente sonha muito, a gente deseja muito ter esse segundo filho, como vocês sabem. E a gente sempre tá correndo contra o tempo, porque a gente não queria que o segundo filho desse tanta distância do Bernardo. Como vocês já sabem, eu queria que eles crescessem juntos, próximos, amigos, brincassem juntos. E quanto maior essa distância, né, eu sei, por experiência própria, que muda um pouco esse contato entre eles. Então a gente tava querendo, né, ter o segundo filho o mais rápido possível. Eu tive a última perda gestacional em outubro. Dei um tempo, realmente, dei uns cinco meses pra descansar um pouco, né, relaxar e tal. E aí a gente voltou a tentar engravidar. No primeiro mês, eu não engravidei, e aí tudo bem. No segundo mês, minha menstruação veio novamente, e aí eu comecei a ficar um pouco preocupada. Fiz alguns exames, e nesses exames constatou que eu estava com endometriose. Então, além do meu tumor no ovário esquerdo, além das minhas três perdas gestacionais, eu ainda tava com endometriose. Eu levei um susto, assim, porque eu não imaginava. Eu sei que não faz, né, não engravidar. Mas eu sei que tem chances de demorar bem mais pra engravidar a pessoa que tem endometriose. Então, eu fiquei meio pensativa, né, achei que ia demorar bastante pra eu conseguir engravidar. No próximo mês, né, no terceiro mês de tentativa, minha menstruação desceu, eu também não engravidei. E, gente, ali eu fiquei realmente muito arrasada. Eu chorei muito, eu fiquei arrasada, porque eu imaginei, né, que as minhas chances estariam diminuindo e que eu iria demorar muito pra engravidar. Foi aí que eu conheci uma médica, uma nutricionista, e ela é especializada em tentantes. Eu vou botar o Instagram dela aqui embaixo na descrição, mas é a Fernanda Padovani, ela é de Brasília. A consulta dela é caríssima, eu quase não fiz, mas eu resolvi investir. Mas só de acompanhá-la no Instagram, eu já tenho certeza que vai ajudar bastante. Então, se você é tentante ou tem alguma doença autoimune, o conteúdo dela é muito bacana. Fernanda Padovani, nutricionista. E aí eu fiz essa consulta com ela, onde ela mudou toda a minha alimentação. Então, eu tirei glúten, lactose, açúcar. Tirei metais pesados, como desodorante, perfume. Tava usando desodorante sem alumínio. Diminuiu o máximo, tirei até brinco, coisa, então só tava usando ouro. Tirei o máximo de metais possíveis, tirei o café. Então, assim, mudei completamente a minha alimentação. E aí, eu engravidei no primeiro mês de tentativa após a consulta da Fernanda. Eu fiquei muito feliz e eu confesso pra vocês que eu gravei, sim, a descoberta da gravidez, né? Mas, gente, assim, eu chorei muito e tal, mas eu confesso pra vocês que eu não vou gravar mais. Porque já tá cansativo, sabe? Tem aquelas reações. E o meu marido também nem teve mais tanta reação assim, porque a gente já tá, né? E, infelizmente, novamente, dessa vez, a gente teve a reação e não foi pra frente. Então, assim, não vou gravar mais, tá? Então, vamos lá. Engravidei. Antes, eu já tinha, né? Já tava fazendo o tratamento com a imunologista, especialista em tentantes. Eu já tinha descoberto na terceira, na segunda perda, que eu tinha uma alteração pra tombofilia. Mas era bem fraca e o meu ginecologista nem considerava como motivo das perdas gestacionais. Então, tanto é que na minha terceira gestação, eu já estava tomando as injeções de clexane e, mesmo assim, eu perdi. Nessa quarta, né? Aí, aqui, eu também tinha descoberto que eu tinha uma alteração pras células NK. Mas o meu obstetra também não reconheceu, porque como é feito do sangue, né? Ele falou que só vale quando é colhido lá das células do endométrio. E que não... poderia não ser igual. Então, também não considerou como motivo da perda. E a imunologista considerou tanto a tombofilia quanto as células NK, pra, né? A gente não correr o risco de ter uma nova perda gestacional. E aí, o que aconteceu? Nessa minha quarta gestação, antes de eu engravidar, né? Como eu comecei a tentar, eu já tinha tomado a primeira infusão de intralípede. Intralípede é um vidrinho, assim, branco, bem leitoso, que são triglicerídeos que ele ajuda ao nosso corpo reconhecer o feto como do nosso corpo, não como um ser estranho. Então, ele não ajuda o nosso corpo a não atacar o embrião como se fosse um corpo estranho pra eliminar. Entendeu? Então, as células NK são células natural killer que atacam o embrião ou o feto pra gente eliminar ele achando que ele é um corpo estranho. Já a intralípede ajuda a não fazer isso. E aí, antes de eu engravidar, um mês antes, eu tinha feito a primeira... Eu tenho que ir no hospital. Ela coloca no soro e eu fico lá por duas horas tomando aquela medicação. Já tinha feito isso, engravidei. No dia que eu descobri a gravidez, eu já comecei a tomar as injeções de flexão. Então, eu tava tomando intralípede, injeções de clexane, AS de manhã. Tava tomando ultrogestan, que é aquele capsozinho que a gente introduz de progesterona pra manter a gravidez. Tava tomando ultrogestan de manhã e à noite, todos os dias. Tava tomando o ofolato, tava tomando o gestamplus, tava tomando... No total, gente, eram uns oito ou nove medicamentos, tá? Tava tomando vitamina D, vitamina B12, vários remédios. E aí, o que acontece? Mantive a gestação por um período e eu tava super feliz, super feliz, achando que dessa vez ia. Já tinha feito outras aplicações de intralípedes. Na verdade, tinha que fazer a cada quatro semanas. Eu já tinha feito três vidros de intralípede. E aí, eu fui pra minha primeira ultrassom, tá? Vamos lá. Tentar resumir o máximo, dar o máximo de informações pra vocês. Mas a cabeça, às vezes, se perde. Quando eu fiz seis... Não, quando eu fiz sete semanas, eu fui fazer minha primeira ultrassomografia. Quando eu cheguei lá, no exame, né? Ele viu que eu estava de seis semanas e quatro dias. E aquilo me deixou desesperada. Porque era pra eu estar com sete semanas e dois dias. Então, tinha dado em torno de cinco dias de diferença. Cinco dias a menos do que eu realmente deveria estar. O batimento cardíaco quase não deu pra ouvir. Ele procurou, 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 procurou. Aí, conseguiu ver, né? Deu cento e nove batimentos do que eu achei baixo. Então, assim, a gente... Ele falou, não, tá tudo bem. É normal dar um pouco a menos. É normal, tá tudo certo. Então, a gente veio pra casa. Ainda vim muito apreensiva. Por ter dado esses cinco dias a menos. Do que eu deveria estar pela continha, né? Do aplicativo e da data da última menstruação. E o batimento também. Achei um pouco baixo. E aí, o que acontece? Eu fiquei muito apreensiva. A gente não contou pra ninguém. Só eu, o Arthur e minha mãe, sabia. Nem o Bernardo. Eu não contei pra ele. Pra não sofrer, né? Porque nas outras três perdas, ele sofreu bastante junto com a gente. Então, nessa, eu não quis contar pra ele. E aí, tá. A gente foi ficando, né? Eu falei com o meu médico. O meu médico falou, então vamos repetir essa ultrassonografia com nove semanas. E aí, com nove semanas, segundo o aplicativo, eu estaria com oito, segundo a ultrassom, né? E aí, tá bom. Fiquei esperando. Não tava... Não tive sangramento, nem nada. E eu tive muitos sintomas de gravidez. Então, meu peito ficou enorme. Muito dolorido. Eu tive muita dor no estômago. Queimação no estômago. Então, tava insuportável. Eu tava comendo muito pra suprir essa queimação no estômago. Então, eu tava com todos os sintomas de digestação. E aí, quando eu fiz nove semanas, pela contagem da data da última menstruação, eu fui fazer a ultrassonografia. E aí, eu tava esperando, né? Dar oito semanas lá e ver o coração batendo forte. Tá tudo certo. E quando a gente chegou lá, não tinha batimento cardíaco. Então, deu lá que o embriãozinho tava com seis semanas e sete dias. Tinha crescido muito pouquinho. E não tinha batimento cardíaco. Na hora, eu gelei. Porque essa ultrasson era muito doída pra mim. Muito desesperada, assim, né? Porque dessas minhas três últimas perdas, eu não tinha conseguido fazer a ultrasson de oito semanas. Porque essa com nove semanas... A primeira, né? Eu perdi com nove semanas. Eu fiz com sete. E só ia fazer com dez. Então, aqui na nove semanas que eu tive o sangramento, nem cheguei a fazer a ultrasson de oito. Nessa, quando eu fiz a ultrasson de oito... Não. Nessa, quando eu fiz a primeira ultrasson de sete, acho que já não tinha batimento. Ah, gente, eu não lembro exatamente. E na terceira, quando eu fiz a ultrasson de oito semanas, eu vi que não tinha batimento. Então, eu não tinha nenhuma dessas três gestações anteriores. E agora, nessa quarta, eu tinha conseguido fazer a ultrasson de oito semanas e ter visto, né? Que era grande e com o coração batendo. Então, foi um misto de sensações. Na hora, eu levei um choque. E fiquei assim, meio... Sabe como... Acho que a gente está tão aleijado, sabe? Tão... As cicatrizes estão... Não sei explicar, gente. Eu fiquei... Paralisada. Quase que esperando, sabe? Eu já estava... Talvez esperando por aquilo. Seria um milagre se estivesse realmente batendo. Eu ainda estava com sintomas. Acho que por causa do corpo, né? Eu ainda estava tomando toda a medicação. E como ele ainda estava ali no corpo, não tinha tido sangramento. É... Eu... Estava com sintomas ainda. Então, o que é que acontece? Deu que eu perdi. Falei com o meu médico. Meu médico, a gente vai ter que fazer a curetagem. Eu fui fazer a curetagem novamente. Eu fiz na outra semana. Então, foi até assim. Muito recente. Eu fiz a curetagem na sexta-feira. E na terça-feira eu viajei para Maceió. Que foi a viagem que eu mostrei toda para vocês no Instagram, né? Então, foi muito próximo, assim. E o que acontece? Eu tinha feito já todos os planos para no meu aniversário fazer a sexagem fetal. Fazer o chá revelação, né? Porque naquela semana eu ia fazer oito. Na outra eu já ia fazer nove semanas que eu ia fazer o exame da sexagem fetal. Para o dia 30, né? Meu aniversário. 30 de julho. Eu fazia a festa de chá revelação para revelar o sexo do bebê. Já tinha visto o bolo. Já tinha visto decoração. Já tinha visto tudo. E na semana... Duas semanas antes. Eu fui fazer o ultrassom e descobri que não tinha mais batimento. Fiquei muito arrasada. Desisti, né? De fazer a festa do meu aniversário. Foi aí que meu marido me deu a viagem. Então, assim, foi muito corrido para a gente espadecer um pouquinho a cabeça. Mas é isso, gente. A questão é o seguinte. Eu perdi a minha quarta gestação. Não tem nenhum motivo aparente. Porque eu estava tomando as infusões de intralípedes para essa OZNK. Eu estava tomando a OZNK e as infusões de clexone para a trombofilia. Estava fazendo tudo direitinho. Parei a academia. Não peguei peso. Não aconteceu nada. Então, assim, não tinha nenhum motivo para eu ter essa quarta perda gestacional. Como não tem até hoje. Provavelmente, como a médica falou pelo desenho do embrião lá na ultrassomografia. Provavelmente foi má formação. E nessa minha terceira perda, eu fiz todos os exames possíveis no embrião. Os exames genéticos no material que eu coletei na curetagem. E deu que era uma menina. E que ela tinha uma deficiência. Ela tinha uma alteração no cromossomo 22. E que ela iria nascer com uma deficiência de uma síndrome de Dijorge. E ia ser doentinha. Então, meu corpo mesmo expulsou. Então, o motivo da minha terceira perda foi má formação do bebê. E ela acha que provavelmente essa quarta também é má formação. Eu vou fazer o último exame. Eu já conversei com a minha médica, que é a especialista em tentantes. Já conversei com ela. Falou que eu já fiz todos os exames possíveis. O único exame que está faltando fazer é o cariótipo. Que é para ver a compatibilidade da mãe com o pai. E esse foi o único exame que ela não me pediu. E é um dos primeiros que se fazem. Porque eu e o Arthur, a gente já tem o Bernardo. Que é saudável. Então, eu e o Arthur já fomos compatíveis para fazer um bebê saudável. Então, por isso ela não me pediu. Mas agora ela me pediu para a gente rever. Para ver se mudou alguma coisa, né? E a gente mudou essa compatibilidade. Mas que a gente não tem explicação para essa quarta perda. Eu não sei mais o que é, o que eu poderia fazer, né? Mas a gente já decidiu. A gente não vai desistir. A gente vai, talvez, tentar, né? A gente já está vendo. Para tentar uma fertilização in vitro. Para ver se eles conseguem selecionar um embrião saudável. Então, isso não é para agora. A gente está dando um tempo. Vamos relaxar. Esquecer um pouco isso. Lá para frente, talvez ano que vem. A gente vai ver. Tentar uma fertilização in vitro. Para ver se a gravidez evolui. Tá? Então, é isso, meus amores. Queria dar essa satisfação para vocês. Para vocês ficarem sabendo. Estamos bem, graças a Deus. Deus tem cuidado da gente. Cuidado de cada detalhe. A gente sabe. Vocês não... Quem não passou por isso não imagina, né? A gente sabe o quanto é doído. É doloroso. Ter que recomeçar tudo de novo. A gente cria tantos planos. Tantas expectativas. Mas, infelizmente, as coisas não acontecem. Do jeito que a gente quer. E eu aceito o que Deus tem para mim. Aceito os planos de Deus para a minha vida. Eu sei que se for para ser, vai ser. Se não for, não vai. Mas que Deus vai colocar isso no meu coração. Vai confortar, né? O meu coração para eu aceitar isso. Mas, por enquanto, eu ainda tenho o desejo de ter esse segundo filho. E eu ainda não vou desistir. Tá? Queria dizer que a gente continua confiando em Deus. Está tudo bem. Está tudo certo. E queria deixar esse recado para você. Se você também está passando por essa situação, não desanima. Não culpe Deus. Deus sabe de todas as coisas. Como na minha terceira perda, né? Poderia nascer um neném doentinho. Que vai depender de você para o resto da vida. Então, Deus sabe o que é melhor para você, para o seu futuro. Também, se for para outra situação, acalme o seu coração. Espera no Senhor, que na hora certa vai dar tudo certo. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês entendam. Que eu não compartilhei muito sobre isso com vocês. Porque é uma coisa dolorida para mim. Mas, agora, eu consigo falar sobre isso. E é isso, meus amores. Queria muito que vocês me acompanhassem lá no Instagram. Para a gente estar mais próximo, né? Mais pertinho. Aqui no YouTube, eu tenho 114 mil seguidores. E lá no Instagram, eu só tenho 14. Então, aonde estão esses 100 mil? Eu não sei. Mas, espero encontrar vocês por lá. Tá bom? Super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!